Boa noite. Você já ouviu falar que quando a gente quer a gente faz? Hein? As capivaras começaram a aparecer na Lagoa da Pampura, que nem os jacarés. Uma, duas, e aquilo faz sexo o dia inteiro. É o macho com a fêmea o dia inteiro. Tem uma vez que eu fui fazer uma tela para a Record, eu fui fazer um vivo lá para a Record. A gente não podia pôs as imagens no ar, porque toda hora que vinha a família lá, estava o macho transando com a fêmea da capivara. E eles foram proliferando, proliferando. E todo mundo falando, eles estão passando os limites. Ah, não pode mexer, não sei o que e tal. Aí veio a febre maculosa, amigo, que é uma doença transmitida por esse animal. Em 2016, o garoto Tales Cruz, de 10 anos de idade, morreu vítima de febre maculosa. E ele tinha visitado um parque ali, um parque ecológico, durante a atividade de um grupo de escoteiros. Logo, a polêmica foi instaurada. A prefeitura, depois de muita pressão, iniciou um processo de esterilização dos animais. Não precisou fazer matança. Não, começou a esterilizar os machos. Resultado, o número de capivaras, que era de 100, isso foi feito senso. Existiam 100. Agora é de 12. E a própria prefeitura, os seus técnicos da área, asseguram que mais alguns anos não teremos nenhuma. A menos que alguém põe outras lá. Porque não está tendo a procriação. Então, quando a gente quer, a gente resolve. Precisa ter muito sofrimento. As capivaras, é sempre bom lembrar, podem ser bonitinhas, mas são considerados hospedeiros primários da bactéria causadora da febre maculosa. Então, ou era isso. Restringir a população, Deus nos acuda. Assim é a cidade. Quando a gente quer, a gente faz. Um abraço.